De virada, Holanda marca dois gols nos cinco minutos finais da partida contra o México e avança para a próxima fase da Copa do Mundo. Seleção mexicana sai na frente com um gol do brasileiro naturalizado, Giovani dos Santos, com dois minutos de jogo no segundo tempo. Mas o técnico do México, Miguel Herrera, tirou o atacante, recuou o time e foi penalizado. Aos 42 minutos, a Holanda chegou ao impacto com um chute forte de Snyder e a incrível virada veio já nos acréscimos. Robin foi derrubado na área e Runtelar cobrou no canto direito do goleiro Showa, sem chance de defesa. Fim da Copa para os mexicanos, que saíram muito tristes e decepcionados do estádio. Fez história! A Costa Rica conquistou a classificação inédita ao vencer a Grécia nos pênaltis. A seleção costarriquenha saiu na frente com um gol de Ruiz, mas a Grécia conseguiu o empate nos acréscimos com o gol de Sócrates. Na decisão por pênaltis, o goleiro da Costa Rica brilhou ao defender a quarta cobrança e levar o time latino, pela primeira vez, às quartas de final da Copa do Mundo. Com a vitória de Holanda e Costa Rica, as duas seleções se encontram nas quartas de final da competição, no próximo sábado. E hoje, mais duas seleções se classificam para a próxima fase. Confira os jogos do dia! Esse foi o Minuto da Copa de hoje. Deixe seu comentário e não esqueça de curtir o vídeo e assinar nosso canal. Amanhã tem mais. Tchau!